beleza bom pessoal hoje eu vim mostrar pra vocês aí uns índices que eu adquiri no lx fazer uma caçadinha aí galera chegando do trampo estava pesquisando a cara acabei encontrando um ps3 cara lotado de acessórios no preço aí cara vocês vão ficar de cara galera ó ps3 linha modelo de 320 gigas ele americano é só cá tem ótimo estado aí meu ver dois controle e vem 13 jogos galera ó viu jogos que vem aqui vou mostrar pra vocês é meu sony que dinheiro e leite 1 o vento a 12 joguinho bem fraquinho ainda ficar pelo tempo aí já é velho bandirão não importa se você tem galera recheado de jogo cara é só história 3 o jogo muito bom também virtual fighter 5 aquele jogo de luta da cega muito bom também se julga estilo tequen é carros dois jogo infantil lá parecido desenho dura é isso vai gravar o dia em casa sempre tem esse barulho a carro passando é vizinho furando peça em aí galera need for speed pro street 3 tem o happy fit aquele jogo dos pinguinzinho ó e tem o pés 2011 galera ó alguns jogos bons jogos bem fraquinho né cá que vem nessa e aí galera ó o mais interessante também que vem é o skylanders aqui não conhece aí cara é um jogão cara que vem o aqueles bichinho lá o bichinho tá aqui galera ó e esse dragãozinho assim ó e nem como ó então galera ó vem esse bichinho azul dragãozinho azul aqui parece um unicórnio tem um chifre e meio aí e tem esse bichinho aqui também cara parece o gregor lado do pokémon e esse dragãozinho também aqui parecido meio não é o spyro não mas é parecido mas tem o spyro também cara do ps1 lá cara que é um joguinho legal pra caramba tem aqui cara um bichinho aí dá o pântano aí o outro aqui um mostrinho e pedra aqui ó nem diamante ó o cara esse jogo é muito legal cara conforme você coloca esse portal que não tem um pendrive aqui ó que é sem fio você coloca esse portal aqui no videogame ele começa a acender aí e e você troca os os personagens aí cara não tem nem como gravar cara muito barulho de dia cara é complicado não passa o avenido aqui em cima com um bom bom galera o que vem mais aqui também vem essa câmera e história e do ps3 e vem joguinho e ptk se joga muito legal com a realidade aumentada ainda o bichinho interage com você aí você brinca com ele pega nele lava ele dá banho nele cara muito interessante cara joguinho legal também galera só esses itens aqui cá mais ou menos aí 80 100 reais cá o espalho o skylanders aí cá eu tava vendo o preço dele aí cara custa 150 reais o kit só não vem caixa não tem uma coisa aqui galera muito interessante também ó é o draw tablet draw aí ó pra você pintar cara fazer desenho e vem joguinho aí também ó pictionary que dá pra você fazer animação brincar aí cara muito bom também você pode fazer o desenho aí na tela né muito bom pra criança e cara que quer programar jogos é cara que dá pra você tá tá colocando aí ó tem um pendrive aqui pra você colocar no videogame né é isso aí cara só isso aqui também galera se esse acessório aqui cá tava vendo custa 200 reais não só esse acessório do mercado livre aí facada livre da vida e veio também galera ó esse aqui que eu fiquei mais interessado nesse item cá porque é um acessório muito bom aí cara é um é de 77.1 wireless ele é sem fio galera você usa esse pendrive você pode usar tanto no ps4 tanto no ps3 como no pc também eu tava precisando desse aqui fazer live cá só fica ó a vontade de quebrar tem como casa começa a gravar cada dia passa a moto passa caminhão complicado mas vamos continuar aí é isso aí galera tá meio maiadinho ranquei aí umas pontinhas nele aqui ó tem entrada pro cabo aí pra você poder recarregar ele cara é muito bom cara eu tava vendo só o preço desse headset galera custa 500 reais cara usado aí na faixa dos 200 você acha 300 reais cara meu essa caçada valeu muito a pena agora galera para finalizar o vídeo aí ó esse volante cara da truce master o volante da ferrari cara meu esse volante é totalmente digital cara não é esses volante em que vocês acham que chegou a jogar e no ps2 não tem nem a 4k volante é certinho cara você jogar grande turismo aí meu você só encosta assim faz curva certinho perfeitamente ó vem a pedaleira dele também ó cara esse aqui eu acho que vou ficar pra mim mesmo cara tentar montar um cockpit aí futuramente de madeira e sei lá cara porque pra mim a sala de jogos aí também quer ter uma sala de jogos aí né e vou deixar pra mim cá porque se eu for anunciar que ela estava vendo o preço dele no mercado livre aí meu custa quase mil reais o preço desse esse volante cá então galera aí eu conversando lá com a mulher ela estava vendendo esses acessórios aqui o ps3 cá eles estão mudando para os estados unidos não eles moravam na espanha esses acessórios tudo comprar lá na espanha pode ver que eu vi até preço de 1 euro aqui né do do e pet né e quando vem na mudança que eles acabam tendo que deixar as caixas aí né do videogame vem sem caixa também o headset vem sem caixa volante vem sem caixa e esse cara aqui acho que 23 meses no brasil e tem uns amigos dele que tá tão lá nos estados unidos eles conseguiram contato com esses amigos estão indo pra lá com certeza vão pagar bem barato nas coisas não comprar ps4 bem baratinho lá então desfazendo para poder a moça estava vendendo até algumas roupas meu tênis aí eu mandei pra minha esposa dar uma olhada se interessava lá minha esposa acabou não querendo ficar com nada não mas é isso aí galera foi uma passada muito boa aí cá porque paguei tudo isso aí galera 400 reais de tudo cara se eu fosse comprar separado aí não só o volante aí ia pagar em 1.500 reais cara e é uma caçada em muito excelente cara porque é isso aí galera fica a dica pra vocês aí tá pesquisando tá sempre pechinchando também cara que a mostrava que 500 reais aí acabei pegando por 400 cara de uma choradinha pra ela lá falei que eu tava sem videogame você tem que tentar conversar cara tem que tentar e levar a pessoa na conversa também cá porque senão se não dá pra pagar o que que é que os vendedores querem você é vendedor cara só o videogame aí o cara querer 600 reais é isso aí galera quem gostou do vídeo ainda caçada mostra aí caçada de mestre e deixa seu like compartilha inscreva-se no canal beleza falou até a próxima abraços tchau